No Globosport.com, com as plataformas da Olimpíada de Tóquio, com o Sacha, Sacha, pé canhoto, gol! Um homem a menos na defesa do Botafogo, chega pra jogar o camisa 10, Soteudo, Soteudo dá uma cavadinha, joga no Sacha, Sacha põe a bola da área, pra Santos, pé direito! Executa bem, e põe a bola pra esteiro do Peixe, mais uma vez pra jogar, Soteudo, Soteudo domina, balançou, tá na área, pro jogo, sai lá! Gol! Jobson, tentativa da... Enfiada de bola em direção ao Sacha, a bola é boa, Gil sai com ele, ele tenta um balãozinho na área pro Evandro, de cabeça, acabou errando o alvo, e meteu pra... Ainda tem mais uma pra utilizar. Olha o Sacha, tocou ali à frente, Uribe tentou na primeira, a bola sobra, de novo aqui pro lado direito, o Raniel vem a batida, Cássio! Destrave sua internet com ultra-velocidade de Vivo Fibra! Bola lançando! O grupo a Chape, que nunca tinha caído, né, só promoveu, e agora o Cruzeiro também na mesma temporada. Bola invertida, Soteudo, dominou na liga de futebol! Gol! 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 E aí, meu Santos, pro ataque, olha o Carlos Sanches, dominou! Bateu, bateu na alva, a bola sobra com o Sote! Finais da primeira etapa, Alisson, Sanches, Marinho, corta a luz! Sacha, passou, levou pra área, devolveu no meio, olha o Evandro, de primeira, bateu pelo alto, jogou pra... Sanches, rolou pra trás, olha o chute pro gol, tinha muita gente! Sacha, bate, Sacha, bate! Gol! Pra cima, pra cobrança, Pato Sanches, pé direito na bola, bola com veneno, vem o toca de cabeça! Pato Sanches! Pato Sanches! Pato Sanches, pé direito na bola, bola com veneno, vem o jogo de Libertadores ou de Copa Sul-Americana, enfim. O cara, às vezes, não tem muita tolerância, não! Pablo Maria errando o passe, chegou bem pra fazer o bloqueio Sacha, Marinho recupera, bacana, neto, Vitor Ferraz, tá reclamando que agora teria desviado no Felipe Luiz. Outro jogador do Santos reclamaram de falta do Felipe Luiz do Marinho. O Juiz não entendeu nada disso. Jogo que segue, Marinho participativa. Temos aqui uns 3 mil torcedores do Santos, viu? Aquela área tem 6 mil lugares, né? Então tá quase que totalmente, tá totalmente tomado. 31, sobe o Madson, disputa jogada, o Gustavo Henrique voltou a bola pro Sacha, deu um tapa bonito, tirou o Pedro Henrique, volta na cobertura, o Madson, o Sacha. Imediatamente a substituição feita pelo São Paulo, e aí a primeira do Lucas. Torcedor do Santos também vai conhecer um pouquinho mais o Lucas Venuto. Deu boa bola pro Felipe Jonathan na primeira. O cruzamento. Everson faz o lançamento, joga até o Evandro. Bola aberta pra direita, partiu o Marinho. Marinho dominou, Marinho pensou, do outro lado já se mandou o Soteudo. Bola, Dedé, subiu, brigou ali o Henrique, tirou o Derli, Soteudo. Deu uma voadora na bola o Soteudo, o Soteudo, o Sacha achou um bolão pro Sanches. Já não tem aquele pique todo. Comentários aqui para o Clássico São Paulo e Santos. Rodada 14 do Brasileirão. Sacha, olha que belo toque de primeira, Felipe. Também no primeiro tempo, 0x0 lá em Fortaleza. Bituca. Aí você tem o Sacha. Viu o Soteudo lá pela esquerda. Dando com o Jorge lá. Abertura pelo lado direito pro Sacha. Linha de fundo, vem cruzamento, levantou a primeira trave. E o Nive de cabeça. Linha de fundo. Na pequena área, tira de cabeça o Nino. Ela volta no Santos, tome cruzamento. Bola agora na segunda trave. Ele é o Gustavo Henrique, bateu o Sacha, a bola vai passando. Fura Vitor Ferraz. Bola sobrou no Soteudo. Jamota, tem o Pituca surgindo no Santos. Olha a bola na frente. Toque de cabeça. Sacha dentro da grande área. Bate pro gol! Gol! ...rodrigo. Alçou lá do outro lado pro Sacha. Amorteceu. Uma grande área. A chance é boa. Bateu. Fechado! Perdeu aqui do outro lado o Diego Pitu. E aí abriu os espaços. O Santos foi construindo o resultado e só não fez mais. Mas até agora porque tá sempre errando o penúltimo passo. Olha o Sacha, entrou na grande área. Lá vem o Santos, o cruzamento. Olha o gol! Gol! ...espalma o Diogo Silva! Ainda o time do Santos. Pra dentro da área, olha o gol! Passa na frente do gol! E vai pra fora. É dele ainda. Vitor Ferraz. Eduardo Sacha. Acabou de dois. Tocou bem na frente pro Vitor Bueno. Bola pra área. Gesiel tira! Olha o toque! Gol! O toque do Daniel Guedes. Acelerou. Jogou do Sacha. Pé direita na bola! Último toque do Gabriel. A bola vai... A tentativa do Cittadini. Acabou vacilando na jogada de Luiz Otávio. Gabriel joga a bola pro Sacha. O cruzamento pro Rodrigo! GOOOOOOOL! Só Arthur Gomes. Bom, isso buscavam, hein? A toda marcha, Sacha. Escapa Sacha, tem o gol. Sale Andujar. Palooool! GOOOOOOOL! Artur Gomes. Boa devolução pro Daniel. E vem bola pra área. Olha o toque! GOOOOOOOL! Chega pra fazer o corte o Felipe Melo. Olha a cobrança rápida. Sacha na grande área. Bateu pra trás. Tocou de cabeça! E errou alto. Olha a Cittadini agora. Cittadini volta ali com o Cittadini. Lançamento lá pra frente. O Sacha tentou de calcanhar. Chegou o Rodrigo. Lineal, no área maior do conjunto uruguayo. O centro de Mota. GOOOOOOOL! Assim, tendremos um desenlace a puro suspenso. Alisson, mas se vem o gol. Se vem o gol de Saja. GOOOOOOOL! Loco en Vecchio. Vai pegar na frente. Sandoval vem pra cobertura. Divide Sacha. Fica com a bola. Entra o lance. Espetacular a pinta. Cruzamento. O bola bateu no Alex Reinaldo e foi. Enlomina o Arthur Gomes. Olhou pra área. Faz o levantamento buscando o Saja. Toca de cabeça. A defesa do Tadeu. É escanteio. Uma imobilização. Ajudando. Já que o treinador do Peixe já fez as três mudanças. Tentativa do Saja. Tem falta em cima dele. Falta do Raul. É pressão do time do Peixe. Para o Rodrigo. Rodrigo tá de frente. Rodrigo domina. Faz a finta. Ainda Rodrigo. Muda de lado. Traz pra direita. Pro Saja. A bola na área. Pro Rodrigo. Sobrou. Pro Geamoto. Tá valendo. Bandeira já pega a posição de impedimento. O Vitor Carmona Metestein. E o Santos vem embora. Com o Copete. Faz o cruzamento. Procurando a cabeçada do Saja. Pro gol. A bola com Alan Mineiro. Ele é habilidoso. Domina a jogada. Vem de fora. Vem pela direita. Trabalha com Anderson Luiz. No meio de dois. Desarmado sem falta. O lance segue. Recupera a posse de bola. O Intercom. Dalia Sander. Completo. Robson joga a bola pro alto. Wendel de cabeça. Arruma pro Eduardo Saja. Limpou. Pode bater. Clareou. Disparou. Espalma. Rixa. Na direção do João Pedro. Sobe o Wendel. Alessandro. Arrumou pro Eduardo. Saja tomou dele. Cristóvão. Recuperou o Saja. Foi na bola. Foi pegar o lance. Ele... Grafite briga pela... Pela posse de bola. Tirando da zona de perigo. Vem pro contra-ataque Santa Cruz. Dispara aqui na velocidade pela direita. Dois minutos. Passa o alemão. Agora ele dá combate. Ela fica com o Náutico. O Náutico vem pro ataque. O Náutico e quer um empate. Chega Saja ajudando na marcação. Muito... É muito tempo pra pensar a melhor jogada. Muito tempo pra tocar a bola de um lado pro outro. E aí a defesa... Olha lá. Saja na frente. A posição legal do Damião. Bateu. Pegou. Marcão Milanese. Saja. Salvo. Nesse jogo saíram... Precocemente. Saja de longe. Deu rebote. O goleiro Marcão Milanese. Pote que... Dourado. O Internacional tem um escanteio. Vai da Alessandro pra bola. Faz o levantamento na área. O Klaus não subiu. Deixou passar. Sobra pro Saja. Doooool. Sobe aqui atrás o Gilton. Toque do Damião. Edenilson tá de frente. Faz o passe pela direita. Tem o William Potker. Jogando bola pela esquerda. Trabalho do jogo com o lateral Wendel. Bota pra correr o Eduardo Sacha. A condição é legal. Na cara do gol. Tocou por cobertura. A bola vai entrando. No braço.